Olá Brasil, a energia do alto astral, a força da energia está no ar. Olha que mensagem linda, mas preste muita atenção. O presidente mundial da Renault, o brasileiro Carlos Grons, o homem que tirou a Nissan da falência, é considerado o Henry Ford do século XXI. E ele diz o seguinte, a única coisa que faz a diferença é a motivação. Se você perder a motivação, aos poucos você perde tudo. Interessante, né? O próprio pensamento de Henry Ford nos traz à tona a importância do caminho que escolhemos com foco em motivação e atitude quando disse, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você estará certo. Uma empresa nunca quebra hoje, ela quebra cinco anos antes. Não é falência financeira, é falência motivacional. Os motivados enxergam oportunidades nas dificuldades, os desmotivados enxergam dificuldades nas oportunidades. Os positivos fazem, os negativos reclamam. A escolha entre ser otimista ou pessimista é de cada ser humano. E construirá toda uma estrada em que ele vai trilhar. 80% das maiores empresas do mundo vinheram do absolutamente nada. Do nada elas vinheram. Vieram da guerra de seus fundadores e do compromisso de suas equipes e trabalho, que acreditaram no seu talento. A questão é, o que você está fazendo com suas ideias? O que você faz com seus pensamentos? Como anda o planejamento da sua vida e do seu trabalho? Você acredita em você? Você está plantando? Você está buscando novas ferramentas? Você acredita na força espiritual? Então, se você acredita, você pode buscar essa energia. E dessa maneira busca energia. Olha bem. Esse fluido gostoso, essa energia gostosa, vai cair gotas de ouro em você. O alto astral, bruxo chique, gente, hoje. Levanta boas vibrações, construído para você. Levanta boas vibrações, construído para você. Levanta boas vibrações, construído para você. Ui! Boa sorte para você.